Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia, assim que abrir os olhos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor. Porque esse nome é quem nos traz tudo o que eu e vocês estamos precisando. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, não esqueçam, ao invocar esse nome, com certeza, nós estamos trazendo, primeiramente, paz para nós mesmos. Amém? Depois, essa paz, invocando cada vez mais, essa paz vai aumentando dentro de nós, até ser vista através do nosso semblante. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque ao Senhor, dependa desse nome. Esse nome, amados e amadas irmãs. Ele pode todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós focarmos, se esvaziarmos, com certeza, Deus vai falar aos nossos corações na palavra de hoje. Amém? Louvado seja Deus. E depois, podemos, sim, abrir a nossa Bíblia, que nós já estamos esvaziados, estamos esperando só o Senhor nos encher com a sua palavra. Ele, com certeza, vai encher-nos. E hoje, pede para mim, você lê Zacarias 2, 3. Depois, Apocalipse 13. Salmo 141. E Provérbios 18, 20. Leiam com calma. Dependendo do Espírito. Louvado seja Deus. Deixe o Espírito, amados e amadas irmãs, ganhar mais e mais o vosso coração. Amém? Louvado seja Deus. E depois que o Senhor falar o nosso coração na Bíblia, nos enchermos da sua palavra, aí sim, amados. E vocês, podemos continuar ganhando mais e mais do Senhor no alimento diário. Cuja série é, Deus nos chama para o seu reino e glória. Lembre-se, amados. Lembre-se, amadas. Deus está nos chamando para o seu reino e glória. O que é que nós devemos fazer? E responder, sim e amém. Louvado seja Deus. Então, não podemos perder mais tempo, porque Deus está com pressa. Ele está dando os sinais, né, amados? Não é, amados? Vamos ouvir e sentir os sinais de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. E o título geral é A Vinda de Cristo é Certa. Que é uma confirmação bem desfrutante e real. A Vinda de Cristo, amados e amadas irmãs. É certa. Não podemos mais estar em dúvida. Vamos ter a certeza e clareza que o nosso Senhor está voltando. Louvado seja Deus. Esses dois irmãos, André Dom e Miguel Mar, com certeza, têm clareza do que eles estão falando sobre a vinda de Cristo. Louvado seja Deus. E que eu e vocês podemos ficar mais e mais claros sobre essa volta do nosso Senhor. Louvado seja Deus. E hoje, nós estamos na quarta semana, terça-feira. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E o título da semana é Santificados, íntregos e irrepreensíveis. Essas três palavras são bem desfrutantes. Isso é pra mim e vocês agarrar com firmeza essas três palavras no nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Hoje é terça-feira, tem a leitura bíblica. Com certeza, os irmãos e as irmãs já leram. Que é a primeira terça na licença que nós estamos lendo nesses livros. 5, 13. E lê com oração também. Os irmãos e os irmãos e as irmãs já leram, mas é bom reler novamente. E agora com oração. Louvado seja Deus. E diz pra mim e você. 1 Pedro 5, 2 ao 3. Olha aqui o que eles dizem pra mim e vocês. Desencorajando cada um de nós a ser um, aliás, a pastorear o rebanho de Deus. Diz, pastorai o rebanho de Deus. Que há entre vós, não por constrangimento. Estão entendendo, né? Mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sordida, sordida, aliás, ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-nos modelos do rebanho. Isso aqui tá muito claro que pra ser modelo do rebanho, é preciso eu e vocês, primeiramente, deixar e dar exemplo. Deixar Deus trabalhar pra nós darmos exemplo. Como se deve pastorear. Pastorear não significa eu mandar em ninguém. Nem ordenar ninguém. Isso não é pastorear. Pastorear é eu e vocês tornassem modelo. Então, se nós tornamos modelo pra o rebanho, eles vão ver o que é pastorear em mim e vocês. Amém, amados? Amém, amados? Por isso que Pedro tinha convicção, estava dizendo. Apesar de nós sabemos a história de Pedro, mas, graças a Deus, as cartas de Pedro têm muita luz na palavra. Amém? Louvá-se a Deus. Então, amados e amadas irmãs, vamos pastorear os nossos irmãos. Espontaneamente, sem sorte da ganância. Sem querer só pra nós. Querer lucro. Eu pastoreio, mas eu preciso do lucro. Lucrar. Não, é espontâneo. É do jeito que Deus quer. Louvado seja Deus. E hoje, com certeza, vai falar sobre tornarmos modelo do rebanho, que é o título de hoje, né? Tornarmos modelo como rebanho. Aqui nos diz assim, tornarmos chefe do rebanho. Tornarmos modelo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, essa manhã, amados e amadas irmãs, possa tocar no nosso coração como ser modelo do rebanho. E aqui os irmãos encorajam na leitura. Amém? Louvá-se a Deus. Aqui começa, são apenas cinco parágrafos bem desfrutantes, cheio de luz. E aqui diz assim, ele encoraja dizendo assim, ontem vimos a consideração de honrar aqueles que estão à nossa frente. Cuidar dos irmãos é um trabalho de grande valor, tá vendo? E merece todo o nosso respeito. Claro e evidente. Diz que estão na frente, nós temos que obedecê-lo. Não porque muitos podem ficar confusos. Obedecer por quê? Ele é igual a mim, esse irmão aí. Sim. Ele pode ser igual a nós. Mas Deus deu mais autoridade a ele. Deu autoridade a ele para nos conduzirmos. Por quê? Porque quando o irmão está conduzindo, eu e vocês, ele está sendo guiado por quem? Ele é o Espírito. Então ele pode conduzir. Pode adnóistar. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz, vamos amar aqueles que tomam conta do rebanho de Deus. Tá vendo, amados? Tá vendo, amados? Isso aqui, vamos amar. Não vamos criticá-los. Porque eles podem falhar. Os líderes podem falhar. Os pastores também podem falhar. São humanos, igual a mim e a vocês, mas não vamos criticá-los. Pelo contrário, vamos ajudá-los também. Certo? Obedecendo o que eles passam para nós. Louvado seja Deus. É isso. Esse versículo revela que o Senhor espera de nós. Que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Tá vendo? 1ª. 2ª. 3ª. De acordo com a versão King James, atualizado, o mesmo versículo diz. Olha o que o mesmo versículo diz. Que tenhais, que os tenhais, aliás, na mais e autoestima. Tá vendo? Expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Vosco aqui é muito importante. E eu e vocês obedecer esses irmãos. Para estimular-os. Para levantar os autoestima. Aqui, expressando vosso amor. E nós reconhecimento pela obra que eles estão realizando conosco. Isso vem de quem, amados? Vem de Deus. Quando o homem está sempre que vem de Deus. O homem que se fizer as coisas por ele mesmo. Querer dominar as pessoas por ele mesmo. Com certeza, não é modelo. Ele é um chefe. Chefe não é modelo. Modelo é líder. Amém? Louvado, Jesus. Porque o líder, ele conquista. O chefe, ele manda. Ordena. Por isso que é bom eu e vocês sempre estar obedecendo aos líderes. Louvado seja Deus. É aqui. Aqueles que cuidam dos irmãos precisam perceber que está à frente. Não é governar. Aqui está muito claro. Os que estão à frente, ele não é o que governa. Não é governar. Estar à frente não significa governar. Os que apacentam, os que pastoreu, não é governar. Pelo contrário. É dar o exemplo. Está vendo? Eles é quem tem que dar os exemplos. Para nós sermos ganhos através do seu testemunho, do seu exemplo. Por isso, nosso testemunho, está vendo? É extremamente importante. Está vendo? Nós precisamos estar dando testemunho da palavra. Por isso que precisamos estar, vou repetir novamente, precisamos dar testemunho e precisamos, amados e amadas irmãs, estar aberto para que Deus possa ganhar mais e mais nosso coração e nós dar testemunho de Deus. Louvado seja Deus. Amados, se temos um bom testemunho, temos base para, está vendo? Aconselhar os outros. Isso é muito sério e importante. Se eu e você temos um bom testemunho, nós temos autoridade. Temos a base. E ajudar qualquer irmão e qualquer pessoa. Aí diz, do contrário, falaremos daquilo que não vivemos e isso não causará mudança efetiva na vida de ninguém. Nós podemos falar, falar, mas não estamos vivendo o que nós estamos falando. Então, não há mudança primeiro em nós. Não há mudança em nós primeiro. E depois as pessoas não vão falar. Nós não vamos ter aquele peso da palavra para ajudar as pessoas. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos nos entregar mais o Senhor para que o Senhor possa confiar mais e mais a sua palavra em nós. Nós, quando formos falar para os irmãos ajudar alguém, nós temos peso. E ao falar, o irmão ou a irmã sentir e ser ajudado. Amém? Louvado seja Deus. Aí eu disse aqui, isso é muito bom, a letruza é muito boa. Tem outra, uma frase aqui bem disfrutante, que diz, diz assim, Além disso, pastoreamos, não por sós da ganância, mas de boa vontade. Está vendo? Pastoreamos não com ganância. Aí ele explica. Ganância é desejo de lucro. Amados e amados irmãs. Isso nós estamos vendo muito hoje no cristianismo. Muitos com ganância, poder, querer lucro. Mas nós, nós da vida da igreja, como nós vamos fazer? Como nós vamos se livrar de ganância e desejo de lucro? Eu digo que é simples. É só deixar o Espírito nos conduzir. Aí não tem ganância. Porque Deus, Ele é o Espírito. e Ele pode e sabe todas as coisas. Então, se eu estou encabeçado no Espírito, os irmãos e irmãs estão encabeçados no Espírito, não há ganância em nós. Porque o Espírito diz todas as coisas. Amém? Então, vamos ouvir e sentir o que o Espírito está dizendo hoje para cada um de nós. Para que não haja no nosso meio essa ganância de lucrar. Amém? Louvasse a Deus. Às vezes eu fico pensando, os irmãos pedem oferta e muitos, muitos que não entendem, não tocam no Senhor, aí analisam. Esses irmãos da vida da igreja pedem dinheiro. Pedem muito dinheiro. Sim, mas se você for, leia a Bíblia direitinho. Leia a Bíblia direitinho. Como tem oferta, a palavra em oferta lá, do nosso Deus. Agora, isso Deus não força ninguém. É para quem quer dar. Quem sentir realmente que é preciso a obra de Deus continuar. E ela precisa de quê? De dinheiro. A obra de Deus não. Não só é falada, não. Ela precisa de dinheiro para ter, para reagir e comprar as coisas que é necessário. Amém? Louvasse a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Não nos apacentamos os irmãos calculando o quanto ganharemos com isso. Mas cuidamos de boa vontade. Por causa do amor de Deus que há em nós. Foi o que eu falei. Dizestar o Espírito, o amor de Deus vai aumentar de nós. Então, nós não temos ganância. Porque o Espírito não vai deixar nós com ganância. Pelo contrário. O Espírito vai nos ajudar e nos levar a um extremo que eu e vocês fazemos com boa vontade. Senhor Jesus. Tampouco agimos como dominadores dos que nos foram confiados. antes tornamos modelo do rebanho. Por isso, amados e amadas irmãs, hoje está muito claro sobre tornarmos modelo do rebanho. Certo? Então, quando vocês forem ler, leiam com calma, abertos para o Senhor. Para Ele falar mais e mais ao vosso coração. E que eu e vocês, ao Ele falar mais e mais, nós podemos estar só dizendo sim e amém a sua palavra. Louvado seja Deus. Que o Senhor, amados e amadas irmãs, nessa manhã, possa ter falado. Nem que seja um pouquinho nos vossos corações, através desse simples compartilhar. Mas, que é sincero, do homem igual a vocês, cheio de defeito, mas que deixa o Senhor aos pouquinhos trabalhando. É o que eu preciso. e creio que é o que os irmãos e as irmãs também precisam deixar Deus trabalhar. Para que nós possamos ser modelos do rebanho. Louvado seja Deus. Tenha um bom dia hoje na presença de Deus. Mas, lembrando, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente, nos transformar. E aconselho os irmãos e as irmãs. A época é agora. Abram-se para Deus. deixe Ele tomar todo o seu ser. Amém? Louvado seja Deus. Sim! Amém. Amém.